E aí pessoal, esse vídeo é para você, assim como eu tenho um canal ainda pequeno, o canal do YouTube que ainda não está tão grande, vamos dizer assim, você que almeja aí vários inscritos, almeja aí ter bastante visualizações, bater logo aí os mil inscritos a 4 mil horas para monetizar, então esse vídeo é para mim e para você. E melhor ainda, você vai chegar rápido, bem rápido, eu vou te mostrar aqui uma forma fácil, barata, barata, que você não vai ter custo nenhum, de você chegar aí aos mil inscritos e você chegar aí às 4 mil horas, que tanto o YouTube pede aí para monetizar o canal, né? E eu vou contar para você que em 3 dias eu bati 16 mil horas, ou melhor, eu estava com, há 3 dias atrás, eu estava com 2.900 horas, e hoje eu estou com 16 mil horas, em 3 dias, e eu vou te mostrar aqui como você também vai chegar nisso. E detalhe, sem gravar vídeo, somente utilizando vídeo que já estão gravados, eu apenas peguei, abaixei esse vídeo e coloquei ele no canal, tá? Eu vou te mostrar como você fazer isso, a maneira correta de fazer isso, que eu cometi alguns erros, e por isso que eu estou passando para você, até mesmo para mim não cometer esses erros de novo. Então, o primeiro passo, o que eu vou fazer? Vou te mostrar do celular, tá? Tem bastantes vídeos aí mostrando do computador, do computador é bem mais fácil. No celular ele se torna um pouco mais difícil, porém você tem a facilidade de fazer no ônibus, até mesmo na hora de almoço, ou seja, onde você quiser, não precisa de um computador. Então, eu abri aqui, ó, tem o Google, eu vou clicar no Google Chrome. No Google Chrome eu vou clicar aqui no cantinho, tá aqui, ó, site para computador, já está aqui. Se o teu não estiver marcado, você marca ali site para computador. Agora, você vai digitar o vídeo que você quer, ele fica um pouco chatinho de você fazer no celular, sabe? Ele fica muito sensível à tela, o meu celular, enfim, né? Não sei de vocês aí como é que vai ser. Ó, então vamos continuar no Funny Dogs aqui, ó. Não, vamos lá, vamos achar uma coisa bem fácil aí. Vamos colocar aqui, ali estava Funny Dogs, vamos colocar filme. Filme aqui, ó, filme de luta aqui, foi o que eu gostei mais. Ó lá, então abriu aqui um monte de filmes, você está vendo aqui, só que não são esses que você vai utilizar. Esses vai dar no direitos autorais, você vai clicar no filtros, ele vai abrir essa tela aqui, você vai digitar aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui para você ver, Creative Commons, ó, cliquei, não sei se é assim que fala, mas você está vendo aí. Agora sim, ó, vai abrir esses filmes aqui, ó. Então vamos escolher esse, esse aqui, ó, ele vai abrir. Aí você, vou dar outro zoom aqui para você ver de novo, está aqui, ó, mostrar mais. Mostrei, mostrar mais, está aqui, ó, opa. Licença de atribuição, atribuição, Creative Commons, reutilização permitida. Ou seja, eu posso baixar esse vídeo e postar no meu canal, que eu não vou ter problema nenhum em termos, tá? Porque em termos, você vai ter que pegar e editar, mais fácil você pegar e editar, está vendo essa primeira página aqui? Você pode editar, colocar você falando alguma coisa, você pode narrar, você pode até cortar essas letras aí e colocar uma logo do seu canal, alguma coisa assim. Pode não, deve. Depois eu vou te mostrar porquê, tá? Vamos lá, para baixar esse vídeo, o que eu faço? Compartilhar. Cliquei no compartilhar, ele vai abrir essa tela. Aqui em azulzinho, está aqui, ó, copiar link. Cliquei ali, copiar link, vou apertar aqui no meio do meu celular, ele vai voltar essa tela. Vídeo do YouTube, é um dos melhores que tem, você pode baixar YouTube, Instagram, vídeo que você quiser, tá? Daí você vai colar aqui, ó, clico aqui, seguro, colar. Aí eu espero um pouquinho, legal, o processo, já abaixou, é muito rápido, já abaixou não, agora eu vou clicar aqui, ó, baixar. Cliquei em baixar, ele vai mostrar ali para outra tela. Eu, no momento, saio aqui a propaganda, mas a propaganda, e, ó, ele apareceu aqui. Fazer download. Ele está perguntando se eu quero fazer no celular ou no Wi-Fi, vou colocar aqui no Wi-Fi. Uma hora e 33 minutos, está aqui, ó, fazendo o download do arquivo. É muito rápido, dependendo da sua internet aí, nossa, é rápido para caramba. A minha não é tão boa e é rápido para caramba também. Abaixei aqui de novo e agora eu vou aqui lá no meu canal, lá, vou te mostrar alguma coisa no meu canal. A evolução dele. Tá? Lembrando que se você está no celular, você tem que fazer lá naquele passinho aqui, ó. Clica nos três pontinhos, sai para o computador, senão você não vai conseguir ver isso aqui. Ó, vou te mostrar aqui o crescimento do meu canal. Então, há três dias atrás, eu estava com 2.900 horas. Hoje eu estou com 16.000 horas. Ó, aqui já está preparado para monetizar o canal, tá? Tem que me inscrever novamente aqui, eu já te mostro porquê. Estava com 1.100, hoje eu estou com 2.160. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu fui olhar, eu estava com 1.999. Olha agora aí como já está. Tá? Agora é 2.14 agora. Então, vamos lá, eu quero te mostrar uma coisa aqui. Uma aqui que é mais fácil agora. Agora sim, eu posso ir no Google normal aqui. Ó, está aqui o meu canal, GM Pesqueiro. 2.600 visualizações a 16 horas. Ó, 2.100 a 22 horas. 3.200 a 22 horas. 23 horas, 15.000 visualizações. Não faz um... Postei ontem esse vídeo. E aí, quando eu comecei... Quer ver? Vai dar três dias atrás, se eu não me engano. Três a quatro dias. Eu vou te mostrar aqui uma coisa. Tem alguns vídeos que não subiu tanto. Esse aqui também é do Creative Commons lá. Não subiu tanto e eu também editei errado. Esse aqui tinha que estar menos de 58 segundos. Está com um minuto. Mas, enfim, é outra coisa. Ó, há três dias atrás, meu primeiro vídeo, quando eu descobri esse Creative Commons. Eu postei ele, ele está com 88.000 visualizações. E esse aqui está com 34.000 visualizações. Vamos mostrar uma coisa aqui. Vamos ver se dá para a gente ver outra coisa. Só que, porém, o que você tem que fazer? Você tem que editar esses vídeos. Você tem que editar eles, senão ele não vai dar para você gerar receita. Olha, não vê mais aqui, ó. Tá vendo, ó. 83.000, 74.000. Olha, no vídeo, está aqui as exibições. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Não, não vai aparecer aqui. Mas, tudo bem. Já deu para você ver. Agora, eu vou te mostrar lá o porquê que você tem que editar. Ó, porque vai dar isso aqui, ó. O seu canal não foi aprovado para monetização. Depois de analisar sua inscrição, constamos que o seu canal não segue as políticas e diretrizes do YouTube. Qual é o próximo passo? O meu próximo passo é esse aqui, ó. Eu posso utilizar, sim, aqueles vídeos, porém, eu tenho que fazer alguma edição nele. Eu tenho que colocar a minha voz, tenho que colocar alguma logo, tenho que colocar alguma coisa nele. E agora, eu estou barrado aqui, ó, até o dia 15 de setembro. No dia 15 de setembro, eu tenho que escrever lá de novo, escrever novamente no Google AdSense, lá, para monetizar o canal. As visualizações aqui, eu já passo das 4.000 horas. É necessário ter 1.000 inscritos, tenho 2.160. É necessário ter 4.000, eu tenho 16.000. Lembrando que mais de 14.000 horas eu consegui em 3 dias e você também vai conseguir, se você seguir esses passos aí, tá? É muito fácil, se você estiver no computador ainda, é mais fácil ainda de você abaixar esses vídeos. E é muito fácil, você pode narrar, você não quer filmes. Filmes é mais complicadinhos para você narrar. É e não é, né? Se você tiver tempo aí no computador, vamos lá no Funny Dog, lá que está na moda agora. Opa! Funny Dog, isso aqui é mais fácil. Aqueles vídeos curtos, menos de 60 segundos, os shorts lá que eles falam. E esse aqui também está na moda. Vou lá em filtros. Vou, não, não, quase que eu clico em playlist, ó. Creative Commons. Opa, já fui lá, né? Então, filtros, Creative Commons, ele vai abrir isso aqui. Todos esses vídeos dá para mim editar, ó. Todos esses você consegue editar. Tem alguns que eu já até abaixei. Vamos ver esse cara aqui. Esse cara aqui é famoso, ó. Tem a propaganda ali, ó. Enquanto passa a propaganda, compartilhar. De novo, para você entender bem. Copiar link. Volto aqui de novo. Agora procuro lá o... Ele vai chegar aqui, eu vou no... Copiar aqui, ó. Crico aqui, colo. Ó, aquele vídeo lá já abaixou. Lembra? Ele já abaixou. Já não está mais aqui. É bem rapidinho. Uma hora e pouco. Esse aqui que é cinco minutos é bem rapidinho, tá? Mas não vamos abaixar. Vamos voltar aqui. Então, está aí, pessoal. Esse fone aqui, é legal que você pode editar ele. Você vai falando. Você coloca a tua voz. Você vai usando a sua criatividade, ó. Esse aqui eu tenho ali no canal. Eu abaixei ele. Você vai usando a criatividade. Ah, o cachorro está nadando e não sei o quê. Vai narrando, igual o Faustão lá. E você vai narrando. Daí sim, você consegue monetizar. Se não, ele vai servir só para aumentar aí os teus inscritos. Só para aumentar as suas visualizações. Só não, né? Que coisa melhor que aumentar isso? Rápido. Rápido, rápido e rápido. Então, faça isso daí. E comente aí. Comente aí se deu certo ou se não deu. Se você conseguiu crescer aí as suas visualizações e não. Vai, podemos fazer um combinado aí, ó. Faça aí. Você que tem... Você que está afim de crescer, faz. Comente. Depois que você comentar, eu vou me inscrever também no seu canal. Vou me inscrever também no seu canal aí. E vou comentar também. Deixa o link dele aí. Vamos se ajudar aí, beleza? Eu escrevo, comento. E assim ajuda a aumentar os seus mil inscritos aí o mais rápido possível. Mas garanto para você que 3, 4 dias você já chegou lá. Grande abraço. Tudo de bom.